Naquela suíte Entre eu e você Tentando esconder Nosso doce pecado Uma cama redonda Toda perfumada Colchão e almofada Interpole ao lado Um videocassete No som A melodia E nós nos amamos Na noite e o dia No amor total De dois apaixonados Em nossos encontros Mulher fascinante Com gesto elegante De fazer amor Pra você me entrego Num desejo ouro Seus doces carinhos Me matam aos poucos Me sinto mais eu Com o seu calor Em nossos encontros Mulher fascinante Com gesto elegante De fazer amor Pra você me entrego Num desejo louco Seus doces carinhos Me matam aos poucos Me sinto mais eu Com o seu calor 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 Aplausos